Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos Histórias, conheceremos o interessante e polêmico câmbio de relações continuamente variáveis, o famoso CVT. A transmissão é famosa pelo uso de polias e correia, tornando o desempenho progressivo e suave, e deixando o motor tão elástico que muitos consideram como uma caixa de relações infinitas, mesmo tendo na prática apenas uma marcha à frente e uma ré. Mas nesse vídeo também vamos conhecer outros tipos de transmissões variáveis, e verão que há muito mais veículos com desempenho progressivo do que se imagina. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal, e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Em 1490, o famoso inventor e pintor Leonardo da Vinci criou um conceito de engrenagens que lembra um sistema de transmissão variável. No entanto, a ideia não passou de um esboço. Por volta de 1879, o inventor norte-americano Milton Otello Reeves trabalhava numa serraria na região de Columbus, no estado de Indiana, e observou um problema recorrente. As serras já eram movimentadas por motores, porém, não havia controle de velocidade. Isso cozinava madeiras lascadas e muito material era desperdiçado. Após muitos meses de estudos e experimentos, Reeves inventou um mecanismo variador de velocidade, que usava um sistema de polias capazes de mudar suas dimensões com manuseio manual. E com isso, era capaz de alterar a velocidade de corte da serra. A invenção de Reeves foi um grande sucesso, e logo decidiu investir no setor automotivo junto com seus irmãos Marshall e Gurney, onde Milton acabaria inventando o que seria o primeiro silencioso. Mas seus produtos mais famosos seriam os exóticos automóveis sexto-auto com seis rodas e octo-auto com oito, cujo intuito era melhorar o conforto na rodagem, e ambos utilizavam a versão automotiva da transmissão variável. No entanto, os automóveis não fizeram sucesso, e os irmãos Reeves logo venderam a empresa e continuaram somente no ramo de transmissões variáveis, que acabaria equipando diversas máquinas industriais. Mas a ideia de usar essa curiosa transmissão continuou atraindo a atenção da indústria, sendo que as fabricantes britânicas de motocicletas Roger Whitworth e Zenit criaram modelos com esse tipo de transmissão no início dos anos 10. O engenheiro e professor Romeno George Constantinesco havia criado um mecanismo engenhoso de sincronização para as aeronaves de combate. Um sistema hidráulico ligado ao eixo do avião sincronizava a ação de uma metralhadora para que disparasse na velocidade correta sem atingir a hélice da aeronave. E nos anos 20, Constantinesco usou sua experiência na hidráulica e criou um sistema conversor de torque atuado por um pêndulo, e equipou o automóvel Constantinesco, cuja parte era construída na Inglaterra e outra parte na França, e foi feito de 1926 a 1928, porém poucas unidades foram vendidas. A transmissão variável só ganharia popularidade nos anos 50, quando a corporação holandesa de caminhões DAF decidiu investir no ramo automotivo, fazendo seus próprios carros, e em 1958 apresentar a transmissão Variomatic, que passou a equipar o modelo 600 a partir de 1959. O sistema usava a ideia de Reeves e possuía dois conjuntos de polias retráteis, sendo que cada uma movimentava uma roda. A grande vantagem é que funcionava feito um câmbio automático, e sua operação era muito simples, só tendo uma marcha à frente e uma ré, e ainda dispensava o pedal da embreagem. Curiosamente, para atingir a velocidade máxima, tinha de aliviar o pé do acelerador quando estava a quase 100 km por hora, para que as polias alcançassem as relações mais longas, e assim conseguia passar do 110. Ou seja, o carro era impulsionado pelo próprio câmbio, e sua operação era suave e silenciosa. Todavia, seu ponto fraco eram suas correias, que se desgastavam com muita frequência, mas as trocas das mesmas eram uma operação fácil. A transmissão Variomatic tinha outra curiosa característica. Ele funcionava em marcha ré na mesma forma que para frente. Dessa maneira, o carro poderia ser muito veloz andando para trás, e acabou originando uma curiosa e engraçada competição automobilística em marcha ré, que foi muito popular na Holanda durante os anos 60 e 90. A transmissão da DAF fez um grande sucesso e equipou os automóveis e empresas até pararem de fabricá-los nos anos 70. Com o sucesso do Variomatic, muitas empresas se interessaram em aprimorar o sistema, sendo que o maior tabu a ser quebrado era a durabilidade da correia. Após muitos estudos, foi somente nos anos 80 que descobriram a solução, através de sofisticados sistemas maleáveis, constituído de pequenos filamentos de metal e Kevlar, uma fibra sintética de alta resistência inventada pela cientista norte-americana Stephanie Kivolek, e um dos primeiros automóveis a ver com essa novidade foi o Subaru Justi de 1987. A partir de então, esse tipo de câmbio começou a ganhar espaço, já que provou ser confiável e durável. O sistema CVT, cuja sigla significa Transmissão Continuamente Variável em inglês, possui duas polias, uma conhecida como primária e outra como secundária. Na primária possui um conjunto de engrenagens solar e satélites, além de um anelar, que serve tanto para movimentar o carro para frente quanto para trás, bastando mudar a movimentação das engrenagens. Assim como num câmbio automático convencional, a ação das placas e composite vão determinar o movimento das peças. Quanto às polias, elas se movimentarão de acordo com o desempenho do carro, alternando suas dimensões lateralmente. Assim como ocorria no engenhoso mecanismo criado por Milton Reeves, A grande vantagem do sistema é a suavidade do funcionamento e progressão da mecânica, já que não há os famosos trancos dentre uma marcha e outra, além de possuir menos peças móveis, o tornando menos complexo. Porém, a correia deixa o conjunto frágil, mesmo usando um material altamente resistente. Por conta desse conjunto, há limitações quanto ao uso. Sendo assim, o motor não pode ser muito potente e forte, deixando o uso do câmbio mais restrito à indústria de automóveis populares ou que não visam alto desempenho. Outras vantagens são o aproveitamento progressivo do motor, que o deixa adequado para economizar combustível e diminuir as emissões. Por isso que esse tipo de câmbio tem atraído cada vez mais a atenção das montadoras. Outra desvantagem apontada é mais do ponto de vista de quem dirige o automóvel, sendo que muitos consideram a experiência de direção monótona, a ponto das empresas empregarem sistemas que simulam trocas e marcha. Nos dias de hoje, o câmbio CVT está presente até nas motocicletas, que é o caso das scooters. As modernas correias do CVT duram praticamente toda a vida do câmbio. Porém, é importante atentar ao manual para saber quando se deve trocar o óleo, já que o que determina a vida útil do sistema é a qualidade de seu lubrificante, que deve ser específico para as transmissões CVT. Na indústria pesada, muitas empresas tentaram embarcar no sucesso dos câmbios VarioMatic, mas logo perceberam que o sistema de polia seria algo muito frágil. Então descobriram um funcionamento semelhante através da hidráulica. E surge assim a transmissão hidrostática, cujo desenvolvimento se iniciou nos anos 60, e seriam largamente empregados em máquinas como minicarregadeiras e colheitadeiras. A primeira patente conhecida data de 1941 e é de autoria do engenheiro sueco nascido nos Estados Unidos, Gunnar Wallmark. A transmissão usa bombas hidráulicas nas rodas e uma bomba principal que substitui o câmbio e fica junto ao motor. Dentro da bomba possui uma placa giratória, e essa bombeia o óleo para as rodas, sendo que cada uma possui bombas semelhantes. Quando o veículo está em ponto morto, o sistema principal gira por conta da rotação do motor, mas não bombeia óleo. Quando se engata a marcha, a placa oscila e passa a bombear fluidos para as bombas nas rodas, que também passam a se movimentarem. E na medida que o veículo vai ganhando rotação, a bomba passa a mandar óleo com maior intensidade. E ao desacelerar, as bombas se movimentam mais devagar. Ao engatar a ré, a bomba principal envia óleo para as bombas nas rodas, sendo que essas passam a trabalhar na rotação inversa. Outro sistema considerado como transmissão de variação contínua é o utilizado na indústria pesada, como no setor naval e ferroviário, onde se usa a tração elétrica. Nesse sistema, o motor abastece um gerador, e a energia obtida movimenta enormes motores nas rodas. E foi a partir dessas ideias que o inventor norte-americano Robert Gilmer lhe tornou, inventou ao início dos anos 50 o que seria chamado de roda elétrica, que consiste em um sistema de tração elétrica para equipar grandes máquinas e tratores. Sendo que essa invenção revolucionaria o setor de máquinas pesadas, já que possibilitou criar veículos cada vez maiores e mais potentes. Mas tanto o sistema hidrostático quanto de tração elétrica possuem suas desvantagens, por conta da alta complexidade de custo, e ainda se demanda muita energia para ser empregada, tomando parte da potência dos motores. Porém, para isso não há problemas, já que boa parte das máquinas usam motores muito grandes e potentes, que só têm compromisso com a força e não com a velocidade. A indústria das máquinas agrícolas se interessaram muito na transmissão variável, sendo que o sistema hidrostático é amplamente utilizado nas coletadeiras e grãos. Mas em 1996, a fabricante alemã de tratores Fendt apresentou a sua solução em transmissão variável, que era diferente de tudo o que já haviam feito até então, e ficaria conhecido como Varial, e passou a equipar o modelo Favorite 926, que desenvolvia 260 cavalos e mais de 112 kg-força. A transmissão se provou muito robusta e confiável, e fez muito sucesso, a ponto das concorrentes desenvolverem suas próprias soluções. O câmbio Varial usa hidráulica como no sistema hidrostático, porém seu funcionamento é ligeiramente diferente, já que ele pode ser interligado a um eixo cardã. Não precisando instalar bombas hidráulicas nas rodas, e possibilita usar diferenciais convencionais. O câmbio possui um jogo de engrenagens conelar, solar e planetárias, como em um automático, mas a ação é toda movimentada por mecanismos hidráulicos, que rotacionam duas bombas oscilantes, e elas determinam a rotação das engrenagens e velocidade do trator. A Fendt seria comprada pelo grupo norte-americano Agico, e a transmissão fez tanto sucesso que foram feitos mais de 100 mil exemplares, e as outras empresas do grupo Agico também disponibilizam essa transmissão. Todos os tipos e câmbios de relações variáveis têm como característica o funcionamento progressivo e suave, a ponto do motorista não perceber as variações no comportamento do veículo, como é comum em sistemas manuais e automáticos convencionais. E na literatura da engenharia, considera esse tipo de transmissão como se tivesse relações infinitas, pois elas variam constantemente. Esses tipos e câmbios são capazes de se adaptarem ao ritmo do motor e à situação em que o carro está submetido. Em teoria, o carro com câmbio CVT tem somente uma marcha frente e uma ré, mas com infinitas possibilidades e relação. E então, pessoal, já guiaram algum veículo que possui sistema de variação contínua de marchas? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim, eu vou pedir o de sempre para que deem um like e compartilhem com todos os fãs e mecânicas. E ainda dá uma forcinha para o vídeo aumentar a audiência. E eu me despeço com o Veramatic trabalhando. Até logo e fiquem com Deus! E aí E aí Ja, a E aí Dizem, dêem, dêem.